Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como fazer uma renda extra vendendo Marmitex em 2023. O vídeo de hoje, gente, tá focado em dicas pra você conciliar o trabalho que você possa vir a ter, né, durante o dia com um negócio, uma renda extra mesmo, com um negócio de Marmitex, um negócio que você pode começar trabalhando nas suas horas vagas, porque eu acho que depois que você, se você maratonou aí a playlist de Marmitas Fit fizer tudo que eu vou falar aqui pra vocês até o final do vídeo, eu acho de verdade que a tua vida, a Marmitex como renda extra vai ser bem temporária, tá? Logo ela vai se tornar a tua renda principal, tá bom? Então, só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir na rede social vizinha vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição por lá é mais a minha vida pessoal, tá? Eu tô bem presente por lá, diariamente, toda hora, falando com vocês respondendo perguntas, mas por lá é mais a minha vida pessoal, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje! Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo que você possa fazer marmitex fit pra vender, tá? Então você vai precisar aprender a colocar prazo de validade nas suas marmitas e um custo-lucro final do vídeo eu vou te ajudar nesse empreitado, tá bom? Bom, primeira dica, dica número 1 pra você ter uma renda extra assim, uma dica mesmo pra otimizar o teu tempo é você fazer o trabalho na casa do seu cliente, tá? Vamos supor que você feche uma encomenda de 30 dias de marmita tá? É um exemplo E aí, o teu cliente queira, ele é uma possibilidade que você pode oferecer, né? Na verdade pro teu cliente, pra você ir até a casa dele utilizar o que ele tem na geladeira aproveitar muita coisa do que ele tem na geladeira até pra ele economizar dinheiro com ingredientes claro que algumas coisas ele vai ter que comprar, né? Afinal, são 30 dias de comida mas dessa forma, uma vantagem pro teu cliente é que você pode estar fazendo esse aproveitamento do que ele tem em casa, né? E aí você vai até a casa do cliente e cobra pelo serviço não pelo produto final então vamos supor que você trabalhe no teu trabalho normal durante o dia até as 6 da tarde você pode chegar na casa do cliente após o teu serviço fazer essa produção de marmitas ficar aí 5 horas, por exemplo, trabalhando na casa dele e aí oferecer, cobrar pelo serviço pelo trabalho, pelas horas que você ficou ali você pode cobrar por hora ou pela quantidade de marmitas então, ah, o teu cliente quer que você faça produza 15 marmitas é um preço ele quer que você faça 30 marmitas já pro mês inteiro é outro preço ah, ele quer que você faça marmitas pra 3 meses porque, gente, dá pra fazer conservando na temperatura correta fazendo da forma correta dá pra você conservar por muito tempo essas marmitas, né? então, até 90 dias então, é outro preço e aí, é claro que você vai acho que vai precisar de mais um dia mais de um dia aí pra produzir essas marmitas quanto mais quantidade mais trabalho e mais horas trabalhadas né? então, é uma opção pra quem quer tá sem grana no começo pra investir no negócio apesar de que o negócio de marmitas fit com 200 reais você já consegue começar produzindo a sua casa mas vamos supor que você não tenha dinheiro nenhum você vai se capacitar porque no final do vídeo eu vou te falar como fazer isso mas você não tem dinheiro nenhum tá começando do zero essa é uma boa dica uma boa forma aí de você monetizar e começar o teu negócio e aí, com o valor que você vai ganhar nessas horas trabalhadas você começa a fazer o investimento em mais material mais ingredientes e tudo mais dica número 2 trabalhe com encomendas pelas redes sociais no vídeo anterior a esse eu dei altas dicas eu falei eu dei 5 dicas sobre redes sociais esmiuçando esmagando ali a explicação na parte de redes sociais tá? então vai no vídeo anterior para ver completo porque eu acho que o vídeo ficou longo aí com mais de 20 minutos tá bom? trabalhe nas redes sociais de que forma Camila eu trabalho nas redes trabalhe nas redes de forma pessoal tá? como que eu vou explicar isso melhor para vocês o teu cliente além de consumir o teu produto ele quer ter uma conexão com você ele não sabe disso mas ele quer ter uma conexão com você então trabalhar por exemplo na rede social no Tico no Teco lá postando vídeos de vlogs né? trabalhar fazendo te mostrando produzindo essas marmitas dando a tua opinião sobre vida saudável dando dicas de vida saudável porque como você vai se tornar uma expert uma expert na arte de fazer marmitas fit você também vai entender muito dessa parte da saúde você não vai ser um profissional da saúde é claro mas você vai ter um conhecimento sobre esse assunto então você vai poder compartilhar aí a tua experiência vai poder compartilhar essa parte também auxiliando as pessoas e sempre remetendo as pessoas trazendo as pessoas para consumirem o teu produto que são as marmitas fit então é importante que qualquer conteúdo que você vai postar nas redes coloque na localização a tua cidade né? coloque nas hashtags da tua cidade deixe o teu whatsapp peça para as pessoas conversarem com você no direct que dessa forma você faz uma chamada para ação né? que a gente chama no mundo do marketing uma chamada para ação que é para a pessoa consumir o teu conteúdo havendo interesse nas marmitas conversar com você para você vender marmitas congeladas dificilmente gente você vai se você trabalha durante o dia e vai fazer esse serviço à noite dificilmente você vai vender marmitas fresquinhas na hora tá? porque essa parte de vender marmitas fresquinhas é mais para quem tem mais tempo disponível para vender colocar em apps de delivery né? e vender fresquinho você vai vender eu acredito que mais congelado porque você pode produzir antes dias antes e deixar no congelador tá bom? dica número 3 agora a gente vai falar sobre aplicativos de delivery dica número 3 é trabalhe com apps de delivery mas Camila você acabou de falar eu sei o que eu acabei de falar não vou repetir marmita congelada dá para trabalhar tranquilamente em aplicativos de delivery só que quando você for tirar as fotos tá? para postar nesses aplicativos eu recomendo que seja fotos reais das tuas marmitas né? de cor para tirar foto aqui sempre de frente para uma luz natural ou com uma luz artificial como essa aqui que eu estou segurando na mão para vocês vou deixar também para te ajudar na compra dessas luzinhas vou deixar um link aqui na descrição para você pesquisar tá? mas voltando né você vai postar nos aplicativos de delivery fotos das marmitas congeladas para que o cliente não ache que está comprando uma marmita fresquinha quente para consumir na hora para que ele saiba que ele vai ter que esquentar essa marmita no micro-ondas tá? então é bem importante isso e é importante vender para vender nos aplicativos de delivery que você venda essas marmitas com embalagens para ir no micro-ondas tá? tem embalagens próprias que você pode comprar até online aí pela internet vou fazer uma busca vou deixar também o link na descrição do vídeo aqui para vocês tá? porque eu quero ajudar você no máximo que eu conseguir eu vou deixar tudo mastigado aqui na descrição do vídeo para vocês e aí você vendendo essas marmitas congeladas você pode produzir dias antes da venda e vender conforme for tendo pedido no aplicativo isso vai te ajudar muito na tua organização para você tem dias que você vai ter mais tempo para se dedicar no teu negócio porque você trabalha fora e tem dias que você vai ter menos tempo né? então isso é bem importante frisar aqui tá? então pega de cona aí tá? dica número 4 que é a dica mais importante desse vídeo gente capacite-se capacite-se estude para se tornar uma experte nessa profissão além de aprender como vender você precisa aprender etiquetar essas marmitas colocar prazo de validade você precisa aprender a cozinhar esses alimentos da forma correta porque tem sim macetes para você cozinhar os alimentos da marmita fitness colocar na marmita e depois a hora que o cliente for consumir ele consumir com o sabor sentir o sabor de uma marmita fresquinha feito na hora e essa marmita pode estar já lá um mês na geladeira mas quando ele for comer ele tem que sentir o sabor de uma marmita fresquinha na hora e esse conhecimento você só consegue gente com quem já trabalha na área com quem já tem um negócio de marmitex para você ganhar aí um bom salário mudar a tua vida um salário com certeza superior a 3 mil reais dá um pontapé no teu chefe que eu sei que você não aguenta mais eu te conheço eu sei que você não aguenta mais teu chefe para dar um pontapé na bunda dele e conseguir transformar a sua vida tá bom então eu vou te levar agora para a tela do meu computador onde eu vou mostrar um curso que eu encontrei nas minhas pesquisas o curso não é meu mas é um curso que eu acredito que eu encontrei nas minhas pesquisas e que vai te ajudar de verdade nessa empreitada eu acho que vai te dar todo o conhecimento que você ainda precisa tá então vamos libertar do meu computador fica aqui no vídeo agora comigo até o final então pessoal temos aqui o curso de maramitas fit eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado lembrando né gente que independente da data que você estiver assistindo esse vídeo o link do curso ainda vai estar disponível porque é um curso online então todo o conteúdo já está pronto prontinho para você consumir tá então diferente da data que você estiver assistindo vai estar ali vai estar ok tá lembrando também né acho que eu já falei mas se eu não falei eu vou falar de novo que o curso não é meu né eu encontrei esse curso de uma plataforma segura né uma plataforma de confiança que é da da empresa né curso marmitariafit.com então você pode confiar mas o curso não é meu tá bom então eu vou mostrar todos os módulos aqui para vocês vou dar um resumo do que você vai aprender porque senão o vídeo aqui vai ficar um vídeo mega 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 ultra power long a gente não quer isso tá então ó o primeiro módulo você vai aprender né você vai ter a introdução então vai aprender tudo sobre embalagens pesagem prazo de validade consumo consumo higiene organização utensílios e materiais então é mais uma introdução no módulo número 2 gente é um módulo de preparação então você vai aprender a fazer a preparação da carne moída do frango né frango desciado arroz legumes purê feijão então já é um módulo é sobre preparação o módulo número 3 são receitas de frango tá então aqui tem várias aulas receitas com receitas de frango estrogonofe de frango fit inclusive que é uma delícia até chegar a salivar gente desculpa frango grilhado com batata doce frango xadrez fit tudo fit tá pra que o o seu cliente possa consumir menos calorias possível tudo fit tá então receitas de frango o módulo número 4 é um módulo de receitas com carne então abobrinha recheada com carne moída lasanha de berinjela e muito mais módulo 5 receitas com peixe então filé de tilápia tilápia assada panqueca fit e muito mais e o módulo 6 é um módulo de sopa esse módulo 6 aqui gente é um módulo que você pode através dele aprendendo a fazer você pode tirar o dobro de lucro porque o teu cliente ele pode encomendar com você marmitas e mais sopa se você souber fazer o que me chamou a atenção é nesse curso aqui que me fez indicar pra vocês tá é que ele ensina toda a parte de receitas tá pra você fazer da forma correta porque uma coisa é eu fazer um estrogonofe fit pegar uma receita aí na internet e aprender a fazer pra mim comer aqui na minha casa tá outra coisa é eu fazer pra fazer a marmitinha fit pra congelar ou enfim pra vender tem processos procedimentos diferentes que você precisa aprender que a alimentação gente é algo que se você tiver o conhecimento é fácil mas você não pode errar nisso aí tá pra que você imagina né você tá alimentando outras pessoas então é muito importante que você entenda todos os procedimentos inclusive esses aqui da introdução prazo de validade embalagem como pesar consumo tudo isso aqui é muito 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 importante tá e você ainda ganha um certificado aí você vai me perguntar Camila como que eu faço pra tá fazendo comprando esse curso enfim gente olha só o preço desse curso outra coisa que eu achei assim muito bacana o curso ele custa 79,90 então você pode clicar no link da descrição e ele tá por esse preço mas o dia que eu tô gravando esse vídeo ele tá custando só 39,90 olha preço de uma brusinha tá menos ainda né então 39,90 dá pra parcelar em 4 vezes de 10,60 então é um preço super acessível que acredito que né a maioria das pessoas consegue tá consumindo esse conteúdo não é um conteúdo caro mas é um conteúdo riquíssimo com tudo que você precisa aprender pra trabalhar na área então eu recomendo de verdade como especialista que você esteja consumindo esse conteúdo tá se você nunca comprou um curso online eu vou te explicar como que funciona só você clicar no botão sim quero começar agora você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento fique tranquilo a página segura nessa página de pagamento você vai digitar os seus dados né e aí uma vez pago por pix boleto cartão pode parcelar tem que ficar de olho lá no teu e-mail o e-mail que você cadastrou no ato da compra que aí por lá você vai receber todas as informações pra você acessar o portal aqui do curso e estar consumindo todo o conteúdo então tem que ficar de olho no teu e-mail ressalvo tá aqui tá com preço promocional Camila tá com preço promocional ainda não sei tem que clicar no link da descrição se tiver eu recomendo que você aproveite porque eu já entrei em outros momentos aqui nessa página e eu vi pelo preço normal de 79 e 90 tá então se você conseguir pelo preço de 39 aproveita porque daqui meia hora você pode decidir comprar e pode ter voltado pro preço convencional tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado quero te desejar aqui muitos bens muita prosperidade muita alegria muita 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 gente muito dinheiro no bolso muitos pedidos tá saiba que aqui tem alguém que torce por você de verdade tá bom um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau